Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, desta vez trazemos um compilado com diversas notícias que acabaram ganhando destaque nas últimas horas, mas também uma triste morte acabou sendo confirmada. Antes de iniciar o vídeo peço que se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho de notificações para não perder os nossos vídeos. Agora vamos para as notícias. Segundo informações do site contigo.org, Natacha Ohana, nacionalmente conhecida como ex-bailarina de Faustão, foi resgatada nesta última quinta-feira de uma lancha em chamas. O acidente aconteceu em Fernando de Noronha durante um passeio da famosa com duas amigas. A dançarina recebeu ajuda de pescadores locais que estavam próximo ao local e foi resgatada rapidamente. Entretanto, ela precisou ser hospitalizada após inalar muita fumaça tóxica. Em entrevista ao colunista Léo Dias do portal Metrópolis, ela detalhou um momento desesperador que viveu. Entre aspas, eu e mais duas amigas fechamos o barco hoje para passear e do nada começou a pegar fogo. Muita fumaça, tudo muito rápido, contou Natacha. Graças a Deus um barco de pesca estava perto e veio rápido nos socorrer. Estamos no hospital porque inalamos muita fumaça, disse ela. Segundo informações do site caras.ol, a voz calma e segura, típica de um homem maduro, encontra o equilíbrio no olhar esperançoso e visionário próprio da juventude. É com esse contraponto que Antônio Fagultes, de 73 anos de idade, chega aos 57 anos de carreira mais ativo do que nunca. Entre aspas, fui ficando mais maduro, mais velho, mas a profissão tem uma vantagem. Sempre vai ter um bruxinho velho para fazer, então a idade não interfere tanto no desempenho. Mas o ofício mudou. Durante quatro ou cinco décadas, os atores tiveram uma certa estabilidade que a TV proporcionava com contratos de longa duração. Agora, voltamos à época em que brincavamos e vivíamos sempre desempregados. A gente chama isso de liberdade. Disse ele que recebeu a revista Caras no teatro Clara Nunes, no Rio de Janeiro, pouco antes de entrar em cena com a comédia Baixa Terapia, espetáculo que estreou em 2017 e já arrancou aplausos. Segundo informações do site caras.ol, Jojo Toddinho, de 25 anos, chamou a atenção dos seus seguidores nas redes sociais nesta última quinta-feira, dia 26 de janeiro, ao compartilhar uma foto esbanjando toda a sua beleza. A cantora e influenciadora digital aproveitou o dia ensolarado do Rio de Janeiro para renovar o bronzeado em sua casa e exibiu seu corpasso ao surgir usando um biquíni fininho. Ao publicar o registro no feed do Instagram, Jojo deixou um recado, entre aspas, sabe como ter um corpo de piscina? Tenha um corpo e vá para a piscina, escreveu ela na legenda da publicação. O clique rapidamente recebeu várias curtidas e elogios. Entre aspas, biquíni lindo nesse corpão maravilhoso, disse uma seguidora. Segundo informações do site caras.ol, a cantora Sandy, de 39 anos de idade, já está em clima de comemoração de seu aniversário. Ela completará 40 anos de vida no próximo sábado, dia 28 de janeiro, e decidiu fazer uma retrospectiva do seu crescimento. Nesta última quinta-feira, a artista relembrou imagens de vários momentos de sua carreira, desde o início ainda na sua infância, passando pelo sucesso na adolescência, os diversos trabalhos da vida adulta, até a fase atual mais madura. Nas imagens, os fãs podem relembrar os momentos de Sandy durante a dupla com o irmão Júnior Lima, as primeiras turnês da carreira solo, as participações em séries e filmes, e também um pouco de sua atual turnê no projeto Nós, Vós, Eles. Segundo informações do site caras.ol, nesta última quinta-feira, 26 de janeiro, Paulo Oliveira, de 40 anos de idade, entrou em um clima de TBT e publicou uma série de fotos em seu Instagram. A atriz surgiu esbanjando boa forma e meditando em um biquíni verde e marrom em uma das seis fotos publicadas. A estrela da novela, Cara e Coragem, ainda surgiu toda produzida, usando um vestido preto e com um de seus cachorrinhos no colo. Entre aspas, um pouco de muita coisa, escreveu a namorada de Diogo Nogueira, de 41 anos, na legenda da publicação, contendo diversas fotos antigas. Os fãs da artista adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários. Segundo informações do site RD1, Pedro Scooby se pronunciou pela primeira vez após Luana Piovani expor o processo que ele está movendo contra ela. Na tarde desta última quinta-feira, o surfista usou seu perfil oficial do Instagram para publicar um comunicado da sua assessoria jurídica. No texto, o ex-BBB declarou que optou por recorrer à justiça para preservar a imagem dos filhos que possui como artista Dom, de 11 anos, e os gêmeos Bens e Liz, de 7 anos. Segundo a nota, Scooby recorreu à justiça brasileira para que a privacidade dos filhos seja preservada. A equipe jurídica de Pedro Scooby, então, afirmou que a justiça Dom Brasil optou por proibir a famosa de postar de novos vídeos e postagens por qualquer mídia social que contenha alusão direta ou implícita ao nome dele correlacionado ao nome dos filhos em comum. Segundo informações do site RD1, Preta Gil voltou a abrir o jogo a respeito da luta que trava contra um câncer no intestino. Em rede social, a cantora expôs os efeitos colaterais causados pela quimioterapia, tratamento que iniciou semanas depois do diagnóstico ocorrido no início de janeiro. Nos stories do Instagram, a famosa atualizou os seus fãs sobre o seu estado de saúde e comentou que se sente bem pela primeira vez desde que iniciou as sessões. Ela, então, explicou tudo o que tem enfrentado. Entre aspas, depois desses 20 dias de loucura, minha vida virou do avesso. Hoje é o primeiro dia que estou me sentindo melhor, disse ela. Segundo informações do site inoff.ig, a cantora Ludmilla usou suas redes sociais na noite desta última quinta-feira para negar que tenha provocado a cantora Anitta em uma recente live que fez em suas redes sociais. Como é sabido, a cria de Honório Gurdjel se tornou o assunto do dia após ter vazado o vídeo onde simulava uma situação em um modelo. Anitta estava em um beco de uma comunidade no Rio de Janeiro gravando seu mais novo clipe e foram vazadas imagens da cantora simulando um ato com um rapaz. O assunto repercutiu e pautou as redes sociais ao longo da noite. Bastou esse fato para que os internautas apontassem uma possível indireta para Anitta. Vale lembrar que muitos internautas ao criticarem a cantora internacional após o vídeo polêmico fizeram uma comparação com a canção Rainha da Favela de Ludmilla que possuía a mesma temática de comunidades. Segundo informações do site Istoé, trazemos uma triste notícia. De acordo com informações da coluna Léo Dias, uma jovem que ficou conhecida após se envolver em um barraco no Leblon em 2020 acabou falecendo nesta última quinta-feira. A notícia foi dada pelas redes sociais de familiares. Entre aspas, você se foi assim, tão nova e com muitas coisas para conquistar ainda. Vou guardar as melhores lembranças de você, prima. Sempre irei me lembrar do seu sorriso. Descanse em paz e que neste momento você esteja confortável com Deus, escreveu o primo da mulher que morreu. O barraco que envolveu a mulher aconteceu no Leblon em 2020. O seu nome era Sheila Guimac.